Olá pessoal, meu nome é Bruni Derotzi e estou aqui apresentando uma oficina de colagem digital aqui pela Cultura em Rede. Nessa oficina estarei falando um pouco sobre o histórico da colagem, um pouco sobre ferramentas que podem ser utilizadas na criação e também alguns exercícios de criatividade, né, para quem estiver começando e ainda não souber sobre o que vai fazer, sobre o que colagem a gente fazer, uns exercícios para incentivar, né, essa criação. Então, vamos lá pelo início, que é me apresentar, né. Quem sou eu? Bem, eu já disse, meu nome é Bruni Derotzi, sou multiartista, formado em teatro pelo Senac Araraquara e eu trabalho com arte visual já faz um tempo, eu comecei a trabalhar fazendo algumas artes dos coletivos artísticos que eu participava, como travada e casa estranha, né, eu fazia as artes de divulgações e tudo mais e eu comecei a meio que trabalhar já com colagem já nessa nessa época, né, porque eu já fazia algumas brincadeiras, mas foi em 2020, durante a pandemia, que eu comecei a pegar mais sério, que eu comecei a fazer algumas oficinas, né, com algumas artistas que trabalham com a colagem e comecei a brincar um pouco mais com essa linguagem, assim, que me identifiquei bastante. Bem, mas vamos ao que importa, o que é colagem? Colagem é uma técnica ou processo de composição que consiste na utilização de recortes ou fragmentos de material impresso, papéis pintados ou de imagens diferentes com o intuito de criar uma nova imagem. colagem é uma técnica antiga, ela foi usada lá na Idade Média, também tem relatos no Japão, né, que teve esse uso, mas ela só ganhou status dentro da arte no século XX, dentro do movimento do cubismo e do surrealismo, com nomes, né, que já são famosos do Pablo Picasso e de George Braque. Então foi só, né, nesses movimentos, né, que a colagem começou a ter uma outra, um outro olhar, sem ser uma coisa banal do cotidiano, né, ela começou a ter uma linguagem, é usada como uma linguagem que dizia alguma coisa. E aí aqui eu trago uma obra, né, do Pablo Picasso, chamado Natureza Morta com Cadeira de Palha, de 1912, que ela é uma pintura, né, uma obra que utiliza, além da tinta, né, ela utiliza de corda, né, que é o que dá a volta, né, na pintura, ela faz a... Ai, como é que chama? Não é o retrato? Ai, gente, sumiu. A moldura, é, a corda faz essa moldura, né, em volta da pintura. Eu acredito que ele usou palha também, é, nessa parte aqui mais, que parece uma cadeira, sabe? Mas eu não, na minha pesquisa, eu não consegui achar, ter a certeza, mas eu acho que ele utilizou de palha também. Essa obra, ela é considerada uma das primeiras a utilizar a colagem, né, dentro do meio artístico. Temos também Natureza Morta com As de Paus, de George Brack, de 1911. Nessa obra, ele utiliza de madeira, né, essa parte mais bege, né, que tem aqui na pintura, são madeira que foi colocada junto com a pintura. Então, tanto essa obra quanto a do Pablo Picasso mostrado anteriormente, são consideradas as primeiras pinturas a utilizar da colagem. Existem diversas outras feitas pelos mesmos artistas, você pode estar dando uma pesquisada também no Google, que você acha bastante. Bem, aí, chegando nos anos 80, a colagem, ela ganhou um espaço na juventude, né, ela acabou indo pro meio mainstream, né, pras mídias, né, nessa juventude MTV. E essa técnica, né, foi utilizada para criar capas de cadernos, livros e decorações de quartos. Então, geralmente, as pessoas pegavam pôsteres de filmes ou recortavam em revistas, em jornais, né, que já eram populares, muito populares nessa época. E aí, eles pegavam essas imagens e faziam, tipo, capas de caderno, né, que levavam para a escola, com uma forma de mostrar um pouco mais da sua personalidade, né, além daqueles cadernos com imagens bem sem graças, eles modificavam, né, essa capa para trazer um pouco da personalidade deles. E para exemplificar, eu trouxe essa imagem, né, de colagem, que traz vários postos de filmes, que a maioria são dos anos 80. Então, chegamos nos dias atuais, que tem a colagem digital, que é a colagem na tecnologia. Essa colagem, diferente das anteriores, que usava de materiais palpáveis, né, essa utiliza de imagens digitais, que é imagens retiradas da internet, ou fotos digitais, né, retiradas por câmeras digitais, ou de imagens criadas em ferramentas como, por exemplo, o Photoshop, sabe? Então, ela, essa colagem digital acabou dando um ar muito mais livre, né, para os artistas, porque, além de utilizar materiais já prontos, que você só iria colando, você poderia criar coisas diferentes, criar coisas além do que você consiga retirar em revistas, por exemplo. E aqui, como exemplo, eu trouxe a Mora Tupinambá, que é uma artista muito foda, que foi uma das artistas que eu fiz oficina, né, e ela é indígena, né, ela fala muito sobre a questão indígena dos povos originários. Então, aqui tem uma imagem, né, que ela pega uma imagem dos povos originários e coloca um mundo totalmente diferente, né, com céu rosa, com um planeta, uns bichos, né, que é uma mistura de peixe com pássaro voando. Então, traz uma outra linguagem. E aqui na outra imagem à direita é um retrato dela. Aqui é ela mesma, né, é um autorretrato, que ela traz umas outras, ela traz umas plantas, né, que são, tipo, a Vitória Régia, né, eu acho que a Vitória Régia é a única que eu consigo identificar assim rapidamente. Mas tem uma mão, né, saindo com pássaro e um fundo, assim, espacial. Então, ela brinca muito com essa coisa do digital, né, ela muda as cores, ela muda tudo, ela muda a textura, né, das coisas. Então, é bem interessante a forma que ela trabalha com a colagem. Enfim, trazendo essa ideia, né, eu trago aqui um pouco sobre o analógico mais digital, pra mostrar essa diferença. O analógico é tudo que utiliza de papel, revistas, jornais, madeira, linha, entre outros materiais, ou seja, materiais palpáveis, coisas que você consegue, que geralmente as pessoas, sei lá, colocam numa cartolina, sabe, montam uma cartolina e começam a montar a imagem em cima das coisas, sabe. Então, o analógico é sempre essa ideia mais do material palpável. Enquanto o digital utiliza de fotos digitais, imagens encontradas na internet, desenhos vetoriais, né, que são aqueles desenhos que você pode criar no Photoshop, sabe. E qualquer outro produto digital, né. Então, você tem pessoas também que brincam com o digital também em vídeos, sabe, fazendo colagens com movimentos, colagens que... vídeos mesmo, sabe, com colagens. Então, a colagem digital dá uma liberdade muito maior para os artistas, assim, para criar. Bem, gente, agora eu irei mostrar um pouco das ferramentas que eu utilizo, né, para criar as colagens. E uma das mais completas e mais interessantes é o Photoshop. Sei que nem todo mundo tem acesso ao Photoshop, né, porque ele é uma plataforma paga, né. Mas também estarei mostrando algumas ferramentas gratuitas. Mas, por enquanto, vamos brincar aqui com o Photoshop. Primeiramente, eu vou pegar uma imagem que eu estarei mostrando algumas ferramentas. Bem, essa é uma colagem que eu fiz da Jupe do Bairro, que é uma artista que eu amo muito. E aí, eu fiz a colagem dela e aí eu vou estar utilizando ela como como... ideia, né. Aqui dá para vocês verem bem aqui onde que tá a minha mãozinha girando, que tem uma... tipo um cadeaduzinho, né, que ele é... geralmente que ele bloqueia, né, a camada. Então, eu vou liberar essa camadinha e vou mostrar aqui, né. E o que já tá aqui já é uma das ferramentas que eu vou usar, que é a varinha mágica. A varinha mágica, ela tem que função? Geralmente, quando tem esse fundo neutro, assim, ó, por exemplo, aqui tá azul, né, o fundo. É um fundo neutro. É, geralmente, quando você clica nesse fundo neutro, ele seleciona, sabe, ó, tá vendo esses pontilhadinhos aqui, ó, ele seleciona a imagem, é toda essa parte azul, né, que tá no fundo. E aí, quando você aperta o delete, né, no seu tecladinho, ele apaga toda essa... essa parte azul e deixa o fundo transparente. Esse fundo transparente é para quê? É para quando você for montar a imagem, ela fica invisível, então fica mais fácil de você montar uma outra imagem em cima. Por exemplo, eu vou pegar alguma coisa aqui, algum fundo qualquer, aqui, ó. Eu vou pegar esse céu preto aqui, que tem... que eu tenho aqui, um céu escuro. Se eu puxo essa imagem para cá... Aí, eu vi, ó, ela fica invisível. Aí, o fundo azul não atrapalha, entendeu? E aí, é fácil para você montar as colagens, porque se, por exemplo, você pega outra... ou que pegar uma... alguma colagem que deve ter pronta, por exemplo, aqui do fogo. Essa colagem do fogo aqui, se eu puxar aqui para essa imagem também, ó, ela consegue... ela consegue ficar tanto em cima quanto... é porque aqui a camada tá coisada, mas, ó... Ela consegue também... é, ó, ficar atrás, entendeu? Ó... Fica invisível. Então, dá para você fazer uma montagem, por exemplo, eu tô aqui, ó, sabe? Colocando um fogo atrás, como se ela tivesse pegando fogo, sabe? É uma das ideias que dá para você brincar. Bem, peguei outra imagem aqui do meu desktop, do meu computador, para mostrar uma outra ferramenta interessante, que é a ferramenta da caneta. Essa é uma ferramenta que é chatinha. Vou mostrar por quê. É... aqui é uma imagem que tem um fundo complexo, né? Tem muita informação atrás, não é um fundo neutro. Se eu uso a farinha mágica, ó, ele só seleciona essa parte da cabeça, sabe, ó... Ele não seleciona tudo, sabe? Ele seleciona poucas partes e deixa muita informação ainda. Então, é... a gente utiliza a ferramenta da caneta. Por quê? Ela é uma ferramenta... Vou dar um zoom aqui, para ficar mais fácil de mexer. É uma ferramenta que o quê? Você utiliza ela para criar pontos aqui, ó. Por exemplo, cria um pontinho aqui. E aí... Cria um outro ponto aqui embaixo. E eu vou criando um ponto que vai contornando a parte que eu acho que eu quero usar, né? Na minha colagem. Porque, geralmente, você não quer usar tudo, né? Que você tem na foto. Então, você vai recortando essa partinha em especial. E aí, agora, gente, eu vou dar uma aceleradinha só para mostrar. Porque senão vai demorar um pouquinho aqui. Mas, por exemplo... Bem, gente, cheguei aqui na parte final. Aí, eu vou... Quando você chega no pontinho, você liga o último ponto com um negócio. E aí, ele cria essa pequenininha linha aqui. Que... Aí, você vai criar com o botão direito, né? Do seu mouse. E aí, você vai vir aqui e criar seleção. Quando você cria a seleção, você aperta OK. E aí, vai ficar esse risquinho que é aquele lá que eu mostrei para vocês. Mas, tem um negócio. Se eu aperto delete aqui agora, ele vai excluir a parte que eu quero utilizar. Então, né? Dou o ponto Z aqui para voltar a imagem. E aí, eu volto na varinha mágica aqui, ó. A varinha mágica. E... E clico em cima da... Da imagem, né? Que está selecionada. E aí, aqui, eu venho e selecionar inverso. Quando ele seleciona inverso, ele seleciona a parte que... É... Do fundo que eu quero retirar. Então, ele selecionou, aperta o delete. E aí, ele só deixa a cabecinha da garota. No Photoshop, é isso. Essas são as ferramentas mais principais. Existem algumas outras, né? Que as pessoas utilizam. Que é tipo, do cortar, né? Para você diminuir um pouco. Pegar só a parte que você quer, né? Da imagem, assim. É... Enfim, tem como você mudar a cor também, né? Enfim, aqui, imagem. Dá para você fazer uns ajustes de brilho. É, sei lá. Se caso você quer deixar a imagem mais saturada, sabe? Com outra cor. Enfim, dá para você brincar. Mas aí, eu acho que é uma forma mais de vocês mexerem no Photoshop e ir encontrando. Porque, geralmente, se você tiver o Photoshop, né? Você já vai saber pelo menos um básiquinho, assim, mexer. Mas, agora, eu vou mostrar as ferramentas gratuitas que dá para você usar também. E que, na verdade, até algumas que eu utilizo até mesmo porque eu estou brincando no Photoshop. Porque são facilitadores. Mas, vamos lá. Vamos ao começo. Uma das ferramentas que eu amo, perfeitas, que é gratuita e tudo mais, é o Remove BG. Remove Backgrounds, né? Que é Remova Fundos de Imagem. Que aqui está o setzinho aqui em cima. E o que que esse set faz? Sabe aquela imagem que eu mostrei para vocês que eu precisei usar a caneta porque o fundo não ajudava muito a retirar? Então, caso você tenha uma imagem assim e você está com preguiça de usar a caneta, porque você tem que ir ligando os pontozinhos e você não tem paciência para isso. Usa o Remove BG. Até mesmo quando você tem fundos OK, assim, que nem o da Jupy do Bairro que eu mostrei para vocês. Ó, eu vou fazer o upload de uma imagem que eu tenho aqui que eu vou utilizar depois. Que é uma imagem minha. Ele já vai, ó, já retira o fundo, ó. Perfeito. Vou mostrar o original, né? Que aqui é o fundo, uma parede, o chão, né? Na varinha mágica eu não ia conseguir tirar certinho, né? Isso daqui. Então, vem aqui e uso. E ele remove bonitinho o fundo, gente. Bonitinho. E aí tem a partir do download que ele baixa, né? Baixa a imagem. Ele já baixa transparente já para você utilizar da forma que você quiser. E a outra ferramenta que eu indico, né, gratuita, é o Canva. Eu duvido muito que você não saiba o que é o Canva. Se você não usa, pelo menos você já ouviu alguém falar. Então, o Canva, ele é bem dinâmico também. Ele dá para você criar várias coisas e também dá para você brincar com colagem. Então, eu venho aqui, né, em criar um design, né? Você faz o login, né? Se você não tiver. Aí você vem criar um design. E, por exemplo, eu vou fazer um post para o Instagram. Aí ele vai abrir a parte de design dele, né? Onde que a gente vai criar a nossa colagem. E aí, por exemplo, ele vem aqui e me deu uma página em branco, né? Em tamanho em quadrado. Ele vem aqui e pergunta se você quer usar uns templates. Mas, no meu caso, eu quero um fundo neutro. Então, sei lá, vou, por exemplo, usar esse azul. Aí ficou esse azul aqui. Aí o babado é aqui no Upload. Você vem aqui no Upload. Aqui já tem algumas coisas que eu utilizo, né? Algumas imagens que vocês já viram. Porque eu fiz também a apresentação aqui. Mas eu vou pegar a imagem que eu deixei transparente pelo Remove BG. Então, ele vai vir aqui em Downloads. Vou pegar a imagem. E aí ele vem e baixa. Aqui. E aí você clica e ele vem, aparece aqui. Aí eu aumento o tamanho porque eu não quero usar a foto toda. Só quero usar um pedaço meu. Aí, por exemplo, eu quero colocar uns elementos. Dá pra criar também, ó. Vem aqui e quero colocar umas flores. Pesquiso flores aqui bonitinho, ó. Vou até... Pesquiso flores. Vai aparecer várias coisas. E aí eu quero essa vermelha. Aí eu venho aqui. Mas eu quero que essa... Essa flor fica atrás. Aí eu venho aqui em posição, ó. Vocês estão vendo? Posição. E eu coloco para trás. E aí... Aí dá pra você colocar várias plantas, sabe? Você vai mudando a posição delas. Coloca para trás. Por exemplo, eu vou montar aqui. E aí... Posição. Pra trás. Posição. Pra trás. Aí, por exemplo, tô criando, sabe? Já tá... Um babadinho aqui. Vou só terminar aqui. Vou acelerar pra mostrar pra vocês. Bem, em teoria é isso, sabe? Eu fiz bem chulo, assim. Tá bem... Cuidado. Mas só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que brinca aqui. Tanto brincar com os elementos que tem no próprio Canva. Ou então você baixar, né? Que nem, por exemplo, sei lá. Aqui da Jupy do Bairro que já tem aqui. Dá pra brincar aqui e colocar ela também, sabe? Aqui na imagem. Vim, gente. São brincadeiras que dá pra fazer. Mas eu vou tirar aqui da Jupy do Bairro. Uma coisa legal também que dá pra fazer com o Canva é o animar. Que ele faz uma animação com a sua colagem. Por exemplo, eu clico aqui em animar. E aí ele abre vários tipos de animação. Aí você vai clicando assim, ó. O bloco. Aí ele faz. O sopro. Ó. O acender. Enfim. Aí você vai brincando, sabe? Dá pra você fazer várias brincadeiras com a sua colagem. É bem divertido. Tem uns que é pro, né? Que é pago. Mas tem bastante que dá pra você brincar assim. Com a animação. Que aí dá pra você gravar. É. Só vai em vídeo. E utilizar ele no Instagram e tudo mais. Mas bem. Do Canva é mais ou menos isso. O restante. Tem a parte de texto também aqui. Que dá pra você colocar. É. Você colocar texto, né? Título. Assim. Por exemplo. Aqui. Colocou. Ritual. Por exemplo. Bem. Aí eu tô fazendo bem. 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 Mais ou menos. Mas depois eu vou mostrar pra vocês um mais bonitinho que eu criei. Mas por exemplo. O ritual. Entendeu? É isso. Assim. Eu criei a minha imagem. Entendeu? E aí você vem aqui em baixar. E aí tem aqui, né? Aqui ele tá pedindo um vídeo em MP4. Porque eu criei animação, né? Mas dá pra você criar também em outras formas. PNG. JPEG. Enfim. Mas é isso. Das partes das ferramentas são isso. E agora iremos pra parte do processo criativo. E bem. Chegamos a parte dos exercícios criativos, né? Porque todo artista, ele tem o seu processo criativo. Não importa qual área que atua. Sempre tem aquele processo, né? De criação. E nas artes visuais de quem trabalha com colagem. Isso não vai... Não é diferente. E um dos processos que eu mais gosto de usar. É da chuva de ideias, né? Que é onde a gente pega, né? Uma premissa inicial e começa a listar coisas que a gente gostaria de fazer. Por exemplo. Aqui temos uma imagem minha. Que é de uma performance que eu fiz, né? Chamada O Ritual. E aí eu queria fazer uma colagem de divulgação com ela, né? Pra divulgar nas redes sociais e tudo mais. Então eu fiz uma chuva de ideias. Que aí ficou assim. Minha performance falava sobre magia, sobre bruxaria da natureza e tudo mais, né? A minha personagem era uma bruxa que queria fazer um ritual. Então nessa colagem eu queria o quê? Coisas que remetessem a bruxaria, a natureza, a velas, magia e que tivesse um intuito de divulgação. Então essa foi a minha chuva de ideias, assim. É a minha premissa inicial do que eu queria. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei ao resultado. Bem, gente. Aí eu chego no Photoshop, né? E aí aqui tá a minha imagenzinha, né? Colocada aqui. Mas eu coloquei aqui embaixo. Porque eu não queria usar a perna toda. Só queria usar essa parte de cima. E esse é um projeto que já tá pronto, né? Então eu só vou mostrando os detalhes do meu processo criativo. Porque aí eu queria alguma coisa com bruxaria, né? Então aí eu coloco um pentagrama, né? Opa, peraí. Deixa eu clicar aqui no pentagrama. Que é aqui no fundo. Pra caracterizar essa coisa da bruxaria. E aí eu trago um pouco da natureza também. Que vem na questão do Espada São Jorge. Dá pra vocês verem aqui que é uma imagem cortada assim. Que eu só encaixei aqui pra dar esse efeito. Aí também tem a questão das velas. Eu trouxe umas velinhas aqui. Que são velas que eu peguei na internet, né? Que eu recortei. E aí eu encaixei elas aqui atrás no matinho. Pra referenciar também essa coisa da bruxaria, né? E tudo mais. E aí eu achei que o fundo tava muito branco, né? Porque como eu usei o branco, né? Ficou meio assim. Aí eu trouxe uma questão também das flores. Olha, eu coloquei umas flores amarelas. Umas flores vermelhas. Umas azuis. E aí dá pra você ver aqui, ó. Puxando, ó. Que elas são coisas que eu retirei da internet, né? Que já era sem fundo. Graças a Deise. E aí teve aqui a parte. Porque como eu disse que lá no meu processo criativo. Ele era uma divulgação. Então tem que ter o título. O ritual. E aí o horário, né? E o dia. Porque é uma divulgação que era pra essa minha performance. E aí aqui tá criado, entendeu? Eu fiz aquele processo criativo. E dá pra vocês verem que tem todos os elementos que tá lá. Tem a parte da divulgação. Tem a parte da bruxaria, da natureza. Então tem todo aquele processo criativo que eu fiz, né? No brainstorm, né? Na chuva de ideias. Eu coloquei na minha colagem. E aí assim tá feito o meu processo criativo. Então é isso, pessoal. Esse é todo o conteúdo dessa oficina. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida. Ou se quiserem mostrar o seu processo criativo. Está aqui o meu arroba. Arrobaderotes. Pode me encontrar no Instagram. Estarei aberta para ver o processo de vocês. Então é isso. Agradeço muito. E até mais. Tchau. Tchau.